Olha, um bom exercício para você saber se você está desperto, mas verdadeiramente acordado, é ouvir o outro. Mas ouvir realmente com os ouvidos do coração, dos teus chakras, você conseguir ouvir o outro energeticamente. Não é nem visualizar só, é você ouvir mesmo, sabe? É você sentir a pulsação do outro, sentir a vibração, a entonação da voz, ela transmite uma determinada energia. Gente, isso é um exercício ótimo para você ir aprendendo a lidar com a energia do outro. Isso vai te colocar numa posição até de mais equilíbrio emocional para você. Quando você faz a leitura do outro, muitas vezes você está se interpretando também. Então é bem interessante. Para mais para ouvir, sabe? E ouvir de verdade, ouvir energeticamente.